Vamos dar início aqui a essa singela homenagem que nós preparamos para a Ivanise, essa pessoa super especial, que tem uma história linda aqui no Instituto. Não sei se ela já sabia de alguma coisa, mas assim, vamos tentar, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, nós sabemos que esse dia, né? Corrida, segunda-feira, principalmente aqui no hospital. Agradecer a colaboração de todos que puderam, né? De alguma forma, ajudar para que esse dia de hoje, nesse momento, fosse possível, né? Gostaria de convidar aqui para o palco a doutora Germana, para compor aqui a mesa. Nossa diretora, doutor Roberto Férez, nosso coordenador assistencial. doutor Felipe Valente, nosso diretor médico. Doutor Anderson, nosso maravilhoso chefe, eterno, querido, representando os ortopedistas. Doutora Juliane Antunes, chefe da divisão de enfermagem. E Bianquinha, cadê? Bianca Cal, doutelaria. Eu passo a palavra à doutora Germana. E aí, na sequência, doutor Roberto, doutor Felipe, doutor Anderson, doutora Juliane e Bianca. Ivanise, nem sei o que dizer. Só que você está igualzinha ali. Achei maravilhoso, gente. Igual. A Ivanise, gente, é uma personalidade do Inter. Desde que eu entrei, a primeira pessoa que eu ouvi falar, a mais conhecida de todas, entrei em 2005, já era a Ivanise, gente. E eu não conhecia, mas eu já ouvia falar dela o tempo todo. É a Ivanise. Eu disse quem é a Ivanise. Eu fiquei tão curiosa. E aí conheci a Ivanise. E a Ivanise é uma pessoa, não sei nem dizer, ela é tão maravilhosa. Ela tem ajudado, assim, o Inton. Vocês sabem disso, né? Eu não preciso dizer. Assim, ela veste a camisa. É uma pessoa que tem um coração enorme. Em todas as ações de Fortalecer, todas, sem exceção, ela estava. Fez um negócio no Parque Madureira. Aquele calor, 50 graus. Tá, Ivanise lá. Fez aqui a festa de Natal das crianças. Tá, Ivanise. Tudo, 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 tudo. Então, eu acho que é um acervo que a gente tem, né? Um ativo que a gente está perdendo. Eu sinto como se estivesse perdendo um pedaço do índice. De verdade. Um pedaço. Mas, assim, é a vida que segue, né, Ivanise? Você tem muita vida pela frente. Tem que aproveitar muito. Você deu muito da sua vida aqui, né? Então, talvez, um pouquinho na hora de relaxar. Eu também já estou sentindo isso. Hora de relaxar. A gente precisa. E, assim, você vai fazer muita falta, mas você vai estar para sempre no coração da gente aqui, tá? No meu, com certeza. Vou sempre rezar para você, para Deus te proteger, tá? Onde você estiver. Espero que você continue ajudando o Valente aqui todos sempre, tá? Um beijo. Ivanise, para mim é, assim, emocionante falar de você porque você faz parte da minha vida médica, né? Então, para alguns aqui que não estão me conhecendo agora, né? Eu tenho um passado longo aqui com isso. Estou tendo o prazer de voltar. Um monte de coisa boa, né? Do banco de sangue, dez anos. Como eu morar, 50 anos do rinto. Enfim, você faz parte de coisa da minha vida, assim, mutirão do Estado. Mutirão do município, intervenção federal do município. E sempre com uma coisa na cabeça, assim, ações, né? A Ivanise é aquela mulher da ação. Vamos resolver a ocupação do hospital de campanha da Polícia Militar. A gente fez um hospital de campanha aqui dentro, de madrugada, né? A ocupação aqui do lado. Ajudou a Polícia Militar. Então, sempre a Ivanise é isso aqui. É pau para toda a obra, né? Vamos resolver, vamos agir. Não tem tempo ruim. É atividade, é integração com o grupo. Acho que a liderança, a sua liderança é uma característica muito forte em você. Enfim, você faz parte da minha vida também nesse sentido, tá? Não puder, para dar parabéns, assim, como a irmã falou, você vai fazer muita falta aqui, mas você tem que estar presente, porque você faz parte desse, de cada tijolinho daqui. É, bom dia. Eu estou na ação. Eu não vou, vou chover no molhado, né? Falar de todas as qualidades da Ivanise. Eu acho que, talvez a palavra seja gratidão, né? Que é uma palavra muito em voga. E legado, né? Porque eu acho que a Ivanise se confunde com isso, né? A presença dela é muito marcante. Eu acho que ela deixa um legado para todos nós, servidores públicos. Ela deixa um legado. Quando eu olho para as enfermeiras do hospital, eu vejo que a liderança dela conseguiu replicar. Então, ela replicou a liderança. Então, hoje a gente tem um corpo de enfermagem muito forte, muito graças a ela. Então, eu acho que saber fazer a liderança é uma característica de um líder. E eu acho que isso, a Ivanise, tem de sobra. Vide o nosso corpo clínico de enfermagem. Eu, pessoalmente, agora, falando na pessoa física, Felipe Valente, sou muito grato. A Ivanise me ajudou muito. Sempre me ajuda. Sempre me deu colo, me deu carinho. Me ajudou. Me ligou quando eu precisava. Quando eu tive problemas meus pessoais, eu recebi uma ligação da Ivanise. Falei assim, eu posso te ajudar. Eu vou pedir por você. Eu vou obrigar por você. Então, assim, além do agradecimento institucional, vai aqui o meu agradecimento pessoal. Pela amiga que você sempre foi para mim. E, enfim, o colo que você me deu durante todos os períodos que eu precisei. Muito obrigado, Ivanise, por tudo. Então, acho que todo mundo já falou aqui, acho que as qualidades da Ivanise são inúmeras. Mas, assim, para a enfermagem em específico, eu me senti acolhida no INTO, desde o momento que eu visei aqui. E grande parte disso eu dei o Ivanise, né? Acho que todos nós, né? Porque ela se preocupou com cada um, aonde vai, aonde eu vou colocar, como vai, aonde vai trabalhar. E se hoje, eu, no outro dia me perguntaram assim, ah, você se sente parte do INTO? Eu sou INTO. E se eu sou INTO, 90% disso eu agradeço a você. Muito obrigada. E acho que isso é cada um de nós que está aqui, acho que é isso, né? Muito obrigada. E a gente tem o dever de continuar. E é isso que ele falou assim, se a enfermagem não é hoje que é, a gente deve ir em Veneza. E a gente tem o dever de continuar esse legado, né, gente? Olha a responsabilidade, hein? Beijo. Acho que eu vou chorar de novo. É muito importante nós todos estarmos fazendo o que nós estamos fazendo agora. Hoje é uma colega que sempre dedicou uma boa parte da vida dela aqui ao nosso instituto. A gente não sabe, eu pelo menos não tinha a mínima noção, só quando eu comecei a conviver mais com ela, da dinâmica que essa mulher tem. Desde o mobiliário que vocês estão sendo dado, entendeu? Além do lado humano, todo mundo tem alguma coisa para falar dela, eu tenho certeza absoluta disso. Me lembro nitidamente quando um colega nosso, Paulo Prado, a Somal, não tinha onde conseguir internar, ela internou ele aqui, a pedido e por orientação de meus colegas. E ele foi tratado ali. Roberto de Luca, que fez um infarto, ela conseguiu um local para ele se tratar. Todos nós temos esse tipo de situação, mas eu acho que é extremamente importante que ela receba de nós essa demonstração de gratidão, de amor, de carinho, entendeu? Porque eu acho que isso é o que move o ser humano. E tem pessoas que são muito diferenciadas, mas extremamente diferenciadas, que nasceram até para fazer isso. Eu acho isso uma coisa muito importante. É por isso que eu estou aqui sentado, falando dela e para ela, com o objetivo exatamente de agradecer. E estou falando isso com vocês também. Eu acho que todo mundo tem essa mesma impressão também. Valise, olha só, você não vai embora porque eu não te conheço. Mas, mas, mas olha só, é chegada a hora da gente agradecer a você. É chegada a hora da gente, você merece. E não é pouco não, é muito, é muito, é muito, é muito. Eu te amo. Um beijo. Bom dia a todos. Ivanise, falar de você não é nada fácil não, porque você tem uma história impressionante. E a sua história em relação a mim começou quando eu cheguei aqui com meu filho com 29 dias de nascido. Não tinha como ficar de licença maternidade, porque ele já tinha nascido e eu fui no concurso depois. E eu precisava ficar diarista para poder tirar, conseguir tirar leite. E a Jane na época, não, vai para o portal. E a Ivanise, com toda sensibilidade materna, ela falou assim para mim, vai rodar o hospital e depois você volta. E eu fui rodar o hospital e voltei e ela falou assim, olha, eu vou te colocar no lugar único e não me perturba. É na clínica da dor. E foi lá que eu me encontrei como profissional. Foi lá que eu realmente, eu entendi o que era ser enfermeira. Eu quero muito te agradecer, Juliane, aqui a você, por essa oportunidade. Por eu ter vivido os melhores anos da minha vida profissional. Muito obrigada. E em relação à enfermagem, o que a enfermagem faz para você, é uma página no Dancing News. Todinha sua. Com a sua entrevista. Então, deixa eu mostrar aqui para todo mundo. Essa página é todinha dela, porque ela merece. E aqui ela conta a história dela. Obrigada, Ivanise, por tudo, viu? Bom, bom dia a todos. Não vou me repetir muito aqui, não. Mas nós estamos fazendo 50 anos. É fantástico o que a gente fez aqui, o que a gente já realizou. Mas o fato é que isso foi muito às custas de sangue e suor. Sangue é meio forte, mas muito suor aqui. Muito, muito. A gente está festejando, é festa, mas por trás tem muita coisa que foi feita e realizada aqui. Acho que a gente não só. Muita briga, muita perseverança. Então, acho que a Ivanise é o retrato disso. É o retrato da enfermagem. A enfermagem que você sim pode seguir. Que é fundamental para esse hospital, esse instituto. Sem enfermagem que isso aqui não anda, absolutamente. Ela tem lideranças fantásticas da enfermagem. Então, acho que ela é a pessoa que representa bem essa força, essa vontade de manter a qualidade, manter o melhor atendimento ao paciente, ter vontade de crescer, considerando as dificuldades que a gente tem nas nossas especialidades, nas nossas vidas profissionais aí fora. Então, ela é o retrato disso e representa bem vocês. A Ivanise tem duas qualidades que se destacam. Um já tem um coração gigante. Não dá para abraçar tanta gente que ela quer abraçar. E a outra é a resiliência, porque ela agüenta o tranco. A vida tem dado porradas nela e ela é uma pessoa que não desiste. Você olha para ela e ela não desiste de nada. Ela tem uma força espetacular. Eu acho que ela é um bom exemplo. Eu acho que ela deixou um legado para a gente. Eu acho que o que está fazendo a vida dela vale a pena. Ela mexeu com o coração de todos nós. Então, ela deixou um legado. Um beijo. Pode deixar aí. Então, gente, muitas emoções, né? As emoções não param por aqui. Agradecendo a presença de todos vocês. Agradecendo a presença de todos vocês.